Fala amigos, nosso pós-jogo, Vitória 1, Bragantino 0, Vitória fora da zona de rebaixamento, sim senhor, nesse momento, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o próximo jogo do Vitória é sim senhor aqui no Barradão, com a força dessa torcida meu amigo, é difícil enfrentar o Vitória aqui no Barradão, com esse torcedor cantando, vibrando o jogo inteiro, agora meu garoto, nós não podemos deixar de falar do que aconteceu no jogo, eu não vou me eximir, tá, eu acho que o Carpini fez uma escalação surpresa, surpresa porque pegou todo mundo de surpresa, né, ninguém acreditou, na verdade, na entrada do Geamonta, na entrada do Hiller, ninguém acreditou, né, então pegou todos nós de surpresa sim, e o Vitória fez realmente o primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, errando demais, senhor Neres, meu amigo, quase deu entregada, ali no primeiro tempo, e quase saiu o gol do adversário, então o Vitória fez o primeiro tempo muito ruim, e isso passa sim, pelos erros do Carpini, só que é normal, é natural errar, claro, ninguém aqui vai jogar um caminhão em cima do Carpini, porque ele errou, ninguém vai fazer isso, porque errar é normal, errar é humano, agora, não era pra ter errado, o Vitória vinha jogando razoavelmente bem, não tinha o porquê fazer as substituições, Carpini, não tinha porquê, mas, enfim, o Vitória chegou aqui com o Geamonta, né, o Mateuzinho continuou jogando por dentro, também não entendi muito a função ali do Geamonta, no segundo tempo, é como se o Carpini dissesse assim, olha, realmente, eu me equivoquei, realmente eu errei, e é o momento de mudar, tanto é que ele já voltou, no segundo tempo, com o Geamonta no banco de reservas, ele tirou o Geamonta ali, não lembro nem quem foi que entrou, se foi o Carlos Eduardo naquele momento, foi o Carlos Eduardo que entrou naquele momento, é, com a saída do Geamonta, quer dizer, o Vitória fez várias substituições, né, entrou depois o Machado, entrou também o Willian Oliveira, entrou o Zé Hugo, que deu a incendiada no jogo, e isso foi importante, quer dizer, o Carpini, é como se ele tivesse reconhecido os seus erros, e mudado a rota do jogo, mudado os rumos do jogo, e aí o Vitória voltou com mais alma, o Vitória voltou com mais disposição, voltou com mais entrega, dedicação, torcedor jogou junto, chegou junto, e aconteceu o que aconteceu, saiu o gol do Vitória, o gol que tira o Vitória da zona de rebaixamento, o gol, que deixa o Vitória, né, ali acima do Atlético Paranaense, acima também do Corinthians, e como falei no início do nosso pós-jogo aí, o próximo adversário é o Fluminense aqui também, no Barradão, não tem jogo fácil, amigo, não tem jogo fácil, né, para um público aqui de quase 26 mil pessoas, 26 mil torcedores aqui no Barradão, e vai ser sempre assim, não vai ter vida tranquila, ah, no Barradão, o Vitória vai ganhar fácil, não vai, é jogo duro, é jogo encardido, meu amigo, e vai ser assim até o final, torcedor tendo paciência, o torcedor acreditando, o torcedor incentivando, o torcedor apoiando, agora, pelo amor de Deus, o seu Carpini não pode cometer essas loucuras novamente, como falei, é normal errar, é, mas sem necessidade, não tinha o porquê do Carpini mudar a equipe para esse jogo, né, teve 15 dias para trabalhar, e o Vitória vinha jogando bem, jogou bem contra o Juventude, jogou bem contra o Atlético Goianiense, jogou bem contra o Inter, que perdeu, inclusive, jogou bem contra o Atlético Mineiro, por que mudar? Por que fazer diferente? Até no treinamento da sexta-feira, a gente achou que o Carpini viria com três zagueiros, porque treinou assim na sexta, e aí, de repente, tudo diferente, tudo mudou para o jogo, então, meus amigos, não há porquê, é humano errar, errar é humano, é possível de acontecer, mas não justifica as mudanças do Carpini, tanto é que, no segundo tempo, ele consertou os erros que ele cometeu, e o Vitória conseguiu jogar mais, o Vitória conseguiu ter mais dinâmica de jogo, né, principalmente, também, com a entrada do Willian Oliveira, do Felipe Machado, no segundo tempo, o Zé Hugo, como falei, fez muito barulho ali, pelo lado de campo, e o Vitória conseguiu encontrar as ações, né, feliz ar da noite foi Everaldo, que também entrou bem, né, teve um ano muito difícil, Everaldo, um ano de contusões gravíssimas, lesão 3, lesão muscular grau 3, e ele conseguiu voltar, né, e conseguir marcar o gol da Vitória Roubro-Negra, aqui, no Barradão, então, resultado importante, amigos, nós fizemos aqui, meu braço tá doendo, viu, peraí, segura aí, trocar de lado aqui, então é isso, amigos, queria que você deixasse também aqui a sua opinião, o que você achou aqui, desse jogo do Vitória, com relação à arbitragem, é porque você que tá assistindo aí pela TV, você não percebe algumas coisas, mas muita faltazinha invertida, né, o jogador do Vitória recebe uma trombada, ele não dá falta, jogador do Bragantino é tocado, ele para a jogada, então, é porque você não está aqui, você não consegue perceber coisas que só quem tá aqui no campo percebe, é muita jogadinha, é muita faltinha invertida, que ele dá pro lado e não dá pro outro, então, não tem sido fácil a vida do Vitória também, com relação à arbitragem, mas o importante, como falei, os 3 pontos, Vitória venceu, maravilha, respira, tem uma semana livre pra trabalhar, 1x0, gol suado no sofrimento, mas é isso mesmo, após a partida, muita alegria aqui nos bastidores aqui, comissão técnica, diretoria, jogadores que não atuaram também, todo mundo junto aqui, nesse momento, festejando essa vitória do Leão, beleza? Então, deixa nos comentários sua opinião, o que você achou, se você gostou, digita pra mim aqui quem você achou melhor, quem você achou pior, fala tudo o que você tá sentindo, meu amigo, torcedor rubro-negro, porque o Leão venceu e está fora da zona de rebaixamento, fora da zona, 32 pontos, e falta aí agora o que? 32 pra 45, falta 13, 13 ou 12 ou 11 ou 10, não importa, o importante é que o primeiro passo já foi dado, deve ser em casa, tem mais 4 jogos em casa, se o Vitória fizer o dever de casa, um abraço e permanência na Série A do Brasileirão. Eu te amo, Vitória, eu te amo, meu Vitória, eu te amo, meu Vitória. Ah, meu garoto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê um domingo de paz, um domingo tranquilo, um domingo feliz, porque sempre muito bom, dá uma desestressada. desestressada, amanhã, meu amigo, eu vou namorar em paz, amanhã eu vou namorar em paz, meu garoto, namorar em paz, porque não tem sido fácil nossa vida de torcedor rubro-negro, mas teremos um domingão gostoso. Valeu, amigos, um abraço pra você, daqui a pouquinho tem a coletiva ali do Carpini, e vamos embora, viu? Tem um maluco ali me esperando já, ó. Vamos lá, mostrar pra vocês aqui o barradão nesse momento, viu? Pera aí. Praticamente já vazio, né? Torcedor já arredou o pé aqui nesse momento. E o Paulo Godinho foi pé quente, rapaz. Cadê o Paulo Godinho? Paulo Godinho tava ali, ó. Paulo Godinho, meu filho, vou aí encontrar você agora, viu? Pé quente, esse foi pé quente. E ali no gramado agora, ali, ó, as criancinhas, filhos dos jogadores, ali provavelmente devem ser as esposas. E um abraço. Se o vídeo merece um like, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no Resenha do Leão, meu amigo. Bom domingo, galera!